Já parou pra pensar que fazer luzes é viciante? Começa só fazendo um iluminado, umas pequenas luzes, só parar aquele ponto de luz no seu cabelo Daí, já era Vou dar o meu exemplo pra vocês Aqui eu tava com o cabelo iluminado, né, ó Cada vez eu pedia pra iluminar mais um pouquinho, porque eu queria mais loiro Até que meu cabelo começou a ficar bem danificado Então, pô, corte meu cabelo, que eu não quero perder o iluminado Até que eu decidi que eu nunca mais iria descolore meu cabelo, então deixei meu cabelo crescer E aí, pra disfarçar o tamanho da raiz, eu cortei e tonalizei pra deixar esse tom de marrom bonito Nessa fase, eu amei meu cabelo, gente Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ficado lá Nada de inventar, porque em seguida, o que que eu fiz? Fiquei loiraça Foi a falta do loiro que fez eu ir, ó, vrupe pro loirão Aí tu pergunta pra mim se eu me arrependo, eu não me arrependo Hoje eu tô com o meu cabelo natural? Não A diferença é que hoje eu entendo a importância que é você cuidar do seu cabelo antes de pintar e depois de pintar Invista numa boa máscara de reconstrução Essa linha inteira do Boticário é muito boa Essa aqui é até indicada pra você usar no pré e no pós-química Que vai ajudar a reparar e proteger seu cabelo pra receber a química E no pós pra te ajudar a reestruturar a fibra capilar do teu cabelo Porque na fórmula tem ácido itacônico e uma microinfusão de aminoácidos E essa é a dica que eu tenho pra hoje Quer mudar de visual? Curde do cabelo primeiro, viu?